Bem-vindos a mais um Corneteros FC! Saudações, fiéis torcedores! Beleza pura, Pedrão? É, na medida do possível, né, rapaziada? Avantes, palestinos do meu coração, o que tem pra hoje, Rodrigo? O dia tá melhor, né? O dia tá melhor pra caralho! Saúde, torcedores do Clube da Fé! Mais um Cornetalo da Rodada está no ar! Vai, Gabi, ele tá fechado! Beleza, peixinho maluco! Tô achando aí aqui o time de vocês que vai mandar o técnico desse cara embora nesse final de semana mesmo! Mas, enfim, galerinha, jogo rápido! Fala dos nossos colaboradores, da galera aqui pra trazer! É, velho, futebol, nostalgia! Os grandes homens de futebol estão aqui! Vem tá na nossa vida, dá uma conferida! E no Futebol Arte, nosso parceiro, tá junto com a gente aí no começo! Tamo lá no Instagram dos caras e tamo junto! Galera, atenção! Link na descrição! Atenção! Importante! A partir da semana que vem, o Cornetalo da Rodada será às terças-feiras, pra ficar com um cheirinho mais novo! Vai ficar algo mais fresco! Mais fresco, pra vocês terem o bate-papo do Corneta com os lances ainda vivos na mente! Então vamos passar pro mesmo horário, às 11 horas, só que em vez de quarta, às terças-feiras! O bicho tá pegando o Libertadores, tá começando, é imperdível, certo? Se tem dúvida, se tem medo, se vai perder, cola aqui no sininho, aqui, deve tá aqui pertinho de mim aqui, cola aqui no sininho, dá um likezinho nele aqui, que vai chegar a mensagem pra você sempre com o vídeo do Corneteiro subir no ar! Certo? Dito isso, se inscreva no canal! É não, Rodrigão, e o que vai ter que fazer aí? Fala aí! Dá um like no vídeo, comenta aqui, comenta nas nossas redes sociais, compartilha esse vídeo no mundão e, velho, tamo junto aí, tá ligado? Chegando nos dois mil inscritos, nós tá aqui, tá aí, vamos lá! É, é isso aí! Senhores, vamos ao que interessa, vamos falar do time grande, vamos falar do Rio e do Rio e do Uruguai! O 15 de Jaú, o 15, o 15 de Jaú, que perdeu de ganhar do Parmeira! Deixa eu chupar uma rua, rapaz, nós vamos falar de Verdão, um dos maiores, o maior do Brasil, não é não, é não, é o maior do Brasil, não é não, Gordão? O quem? Parmeira, não é não? Parmeira, caralho, amo de Parmeira! É, começando assim, de leve, Marcelo Oliveira vai tomar no seu cu, morô, meu irmão? Porra, mas ele colocou os dois, cara, os dois jogaram bem, mano! Qual o fudeiro interessa? O esquema é o seguinte, o cara tem a moral de me botar três volantes, até aí, beleza, curtir, pra gente jogar no contra-ataque e tal, ataque rápido, com o Eric, beleza! Só que assim, o Palmeiras, mano, com três volantes, não consegue prender a porcaria da bola no meu campo! Ah, mas aí é a culpa do técnico! Lógico! Lógico que não! É ele que pediu os contratos da ação, foi ele que armou a bosta no time, é ele que treina o time todo dia! Porra, ele tem um ano de Palmeiras, velho, e o que o Palmeiras faz, foi, é chutar o prasco pro ataque, é chutar o zagueiro pro ataque! É só pelo teatro, pessoal! Porra, puta que pariu, mano! Pô, é ridículo, mano! As duas vezes que o Palmeiras botou a bola no chão, saiu o gol, velho! Pelo amor de Deus, mano! Nós pegamos o pior time da Libertadores, só não sei se é pior que o Cobressal, talvez seja até pior que o Cobressal que eles vão pegar, mano! Agora, o problema é o seguinte, cara, se não ganhou do bônus track do nosso carrinho do Street Fighter, mano, vai ganhar de quem, velho? Ai, eu não sei, ai, eu não sei, Pedro, ai, eu não sei, Pedro, ai, eu não sei, cara! Eu não sei que vocês estão em crise, mano! Não, não é crise! Vocês vão ser rebaixados no Paulista, mano! São nove jogos, vocês empataram dois e perderam um, quando vocês inauguraram aquele passo do Wallace! Perdão! Perderam! Perderam agora! Pelo maluco, vocês vão ser rebaixados! Rebaixa seis no Paulistão! Vocês vão ser rebaixados no Paulistão, mano! Vocês vão ser rebaixados no Paulistão! Rapaziada, muito mesmo, muito mesmo! O cara é corinthiano, fala bosta, defeca pela boca! É o seguinte, não é de rebaixamento, não! Único problema, ó, o Palmeiras, ó, a Zaga não jogou mal! O Roger Carvalho não jogou mal, jogou bem, cara seguro, não prejudicou! Vitor Hugo jogou bem, cara seguro, não prejudicou! É, mano, só que é o seguinte, primeiro, juizinho caseiro, né, convenhamos, juizão! Pô, errou lateral pra caralho, velho! Deu um amarelo pro Zé Roberto, foi o cúmulo amarelo que se deu pro Zé Roberto, velho! Puta que me pariu, velho! Aquele pênalti tinha que banir o braço do universo! Não é expulsa, banir do Apraço Esportivo! Gordão, gordão, menos, muito menos! Banir do prazo do Apraço Esportivo! Pênalti, claro, sim! Tinha que banir o tímido na Libertadores! O prazo infantil, infantil o prazo! Pra você que é um cara experiente, infantil! Agora é o seguinte, segundo gol dos caras no escanteio, os caras me botam pro Jean, a gente tem, mano, a gente tem Thiago Santos com mais de 1,80m, a gente tem Vitor Hugo com mais de 1,80m, Roger Cavalho com mais de 1,80m, Os caras me botam o Jean pra subir em cima do maior jogador do time dos caras, velho! Estão brincando a chute do isso, mano! Mas não é culpa do técnico, cara! Ah, tu não, velho, para, Gordão! Porra, velho! O jogador precisa eu dizer pra você que você é menor que eu, então você não pode me marcar? Ele tem que me marcar? Eu preciso pra ele dizer? Sabe o que o jogador faz? Ele fala assim, ó, escanteio do time adversário, Jean, você fica aqui, você fica aqui, é isso que ele faz no treino, sabia, né? Mas, velho, por que que ele faz isso aí? O time do adversário fala, você manda ele fazer o cara aqui, então o meu jogador não fica mais aqui, o meu jogador fica aqui! Gordão, é questão de Inésio, o cara faz um ano de Palmeiras, não deu padrão pro time nenhum, o time não cria jogada, velho! O Palmeiras não deu um chute a gol no primeiro tempo, deu um chute a gol no primeiro tempo, foi o do gol, velho! O Palmeiras tem que melhorar muito, entendeu? Precisava sim ter contado a porra do meio campo, então ela falou, ai, não precisa do meio campo, precisa sim, não criou nada, velho! O Dudu não é meio campo, velho! Gordão, entenda, velho! Oito! Contrata oito goleiros pro Corinthians, vai dar alguma coisa? Não, a gente tem os dois melhores do mundo, mano! Não, velho, não vai dar porra nenhuma, velho! Então, não adianta contratar oito volantes, velho! O Palmeiras tem um elenco enorme, com pelo menos três jogadores pela mesma posição, mas não tem nenhum cara que faça a diferença, velho! Um cara que leva o time nas costas, que... Você quer o Mendoza, nosso, mano? Que Mendoza, seu rabo, mano! Sério, não tem um cara que pegue a bola e faça alguma coisa, o Dudu não é meia, velho! O Dudu não é meia, velho! Entenda, isso é na sua cabeça, velho! O problema é que o maior carente do Palmeiras acho que é a criação, velho! Não, o Palmeiras não queria jogar, o Palmeiras é um chutão, velho! Tá bom, tá bom! Tá bom, não tá bom, Rodrigão? Tá bom demais! Tá bom pra caramba! Eu me diverti pra caramba, velho! E vou te dizer, vai pegar os filhos do Sardinha aqui no fim de semana, se tomar chumbo, mano, vai rolar a cabeça aí, malucão! Vai cair, parqueiro! Tu acha que... Ah, eu ganhei aí dois brasileiros, você acha que eu não sou um bom treinador? Não, você não é! Se fosse, eu tava essa bosta que tal o time do Palmeiras? Então, ó, fica esperto aí, meu irmão! Fica, Oliveira! Fica, Oliveira! Como o Gordão mesmo já disse, nós voltando pro Paulista rapidão, esquecendo um pouco a liberta, pegamos aí o Todo-Poderoso Elefantão, sério, não? É, isso aí, mano! Coisa feia! Livre esse em casa, tivemos uma paixão de perder de dois a um pros caras em casa, duas bolas enfiadas de novo, dessa vez, Vitor Hugo jogando mal, deu uma pisada feia aí no gol dos caras, mas, enfim, o meu prato é longo, daqui uns quatro, cinco jogos do time do interior já vão estar mortos, desgoelados, vão não estar a correr, e os grandes vão estar voando. Ah, boy! Bom, de verdade é isso, quem não gosta que eu fale mal do Marcelo Oliveira, ouve aí de boa, eu ia mandar vocês se fuderem, mas eu não vou. Dá um like pro vídeo, morô? Mas é o seguinte, galera, vamos que é na real, o cara tá fazendo bosta pra caralho. Ah, mano. Segue aí do clássico dos caras. Não, 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 segue aí não, isso é só mais uma coisa, acho que é importante você dizer isso. A W Torre foi embora agora? Ah, cara, isso é uma treta enorme, gordão, que eu até vou explicar brevemente, mas precisa ter um programa pra pegar isso de forma certa. Não, mas eu acho que é importante. É que assim, a W Torre ficou responsável por achar alguém pra gerenciar o estádio. Perfeito. Eles encontraram uma empresa que vai gerenciar, que no momento... E há alguma coisa que você... É, eu não lembro o nome, empresa americana. Aí, a empresa americana começou a gerenciar e marcar show e os caralhos. E a Allianz viu que dava dinheiro. Sim. Então a Allianz montou uma equipe sem avisar essa empresa pra fazer a mesma coisa. Perfeito. E começou a... Ah, eu vou negociar com o YouTube, a Allianz ia e faz igual. Eles começaram a tritar, começaram a discutir, a Allianz acha que se sente no direito, enfim, acha que a Allianz pisou na bola contra todos os caras e ela tinha que vazar. Eu vou pegar o programa direitinho e explico mais detalhado. Eu acho legal você passar isso pra galera do Palmeiras antes de você ser rebaixado, perder o estádio. Ninguém vai ser rebaixado, depois do momento cultural do Corinthians FC. Se eu não me engano, já são acho que 2 a 0 uma tela de show de São Paulo. Já cantando 2 o seu show. Mano, nós temos 5 fechados pra esse mês, mas quer discutir show agora. Mano, enquanto você spikers show, a gente tá show aí na bola. Coringão e eu dá show na bola. Você quer mandar por aí ou você quer que eu mande por aqui, Rodrigão? Mano, manda por aí. Acho que foi o primeiro jogo dos últimos 5 que a gente fez mais de um gol. Ah, Timão e eu. E não foi do jeito de Corinthians de ser, você viu? Timão e eu, caramba. Foi uma falha dos agudos. Eu vou repartir o bate-papo do Corinthians aqui em cabeça, tronco e membro, certo? Cabeça é o seguinte, quinta-feira sapecamos o capivariano 2 a 1, jogo difícil, batemos o time mais forte da semana passada. No final de semana é aquele passeio, aquele negócio mesmo, pega as meninas, dali é sacolada, 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 sacolada. E aí, é sacolada, sacolada, sacolada. Esse cara é feliz. Aquela saco botada na cara das meninas. Esse cara é feliz. Feliz com o que, mano? Feliz, né? Foi o vídeo da tela do Corinthians Arada feliz. Foi. Foi o vídeo da tela. Ai, tadinho. Foi, mano. Foi. Aperta o play. Ai, eu mesmo só a produção. Aperta o play e vamos. Ah, Rodrigão, pelo amor de Deus. Felicidade. Até dançando no carnaval. Que beleza. Rodrigão, eu entendo o seu momento de defender, cara, mas eu acho que é uma defesa muito... Ninguém acredita nisso, cara. Aham. A gente acredita no que a gente vê. E eu vejo. É diferente. Ué, mas você acabou de ver o vídeo. Não, mas isso aí é a galerinha que você vai lá que for pra caritetinha. Galera, vamos pro jogo. Trinta e sete mil do Bando de Loucos dentro da arena. Trinta e sete mil lá na favela. Passamos o rodo no time da Vila Sônia. Acabamos com eles, entendeu? Trezentos e cinquenta jogos do Adenor Leonardo Bach. Parabéns ao melhor, o maior e o mais importante técnico do esporte, Clube Corinthians Paulista. Parabéns por perder oito jogadores do tamanho de Gil, de Ralf, de Jadson, de Renato Augusto, de... o atacante nosso que fez 400 gols no segundo turno, o Love. E mesmo assim tem o melhor time, o mais montado, o mais consciente. É incrível a capacidade do senhor Adenor Leonardo Bach. É impressionante a distância que ele tem de qualquer outro medíocre, profissional na área. Cara, sabe o que eu acho da hora do Gordão? O Gordão é um cara interessado, o Gordão ele lê todos os jornais, velho. É. Só assim que você tá sabendo disso, cara. Tudo o que? O jornal só fala merda, velho. Que merda? Fala isso, o Corinthians acabou com o jogo. O Corinthians é foda pra caralho. Gordão, isso que eu adirro a ser, é um cara que acompanha a mídia, velho. Não, não é acompanhar a mídia coisa nenhuma. Eu sei porque eu vou ao estádio. Quer ver como eu vou ao estádio? Vê o primeiro gol pela assistência do Lucão. Maravilhosa. Vê pelo ângulo deste cidadão aqui que acompanha o time na área. Põe aí. Ah, galera, sacolada, ó, nas nádegas, judiamo, maltratamo. Galera, fora o gol, tem o segundo gol do mestre Iago, aquele que fez eu esquecer rapidamente quem era o parceiro do Felipe, de tão bom, de tão mestre, de tão importante. Iago, Iago, que isso, cara, que isso, que, ó, Balbuena veio, passei a sua reserva, valeu, Balbuena, chegou chegando. O Iago é o mestre, acaba de contratar uns adios. Pio do céu, cara, demais, demais, demais. O Wilson também jogou bem, hein, cara? O Wilson também jogou bem, com a tua vergonha. O time inteiro está jogando muito porque tem um cara que é impressionante, o time pode mudar pra botar aí o lar que o time joga, mano, entendeu? Não é pra tanto, Bruno. Ah, acho que é, acho que é. Calma aí. Calma aí. Ó, só pra dar a dimensão do tamanho que a gente hoje vê, e compara o São Paulo, nós poupamos o Romero, maluco. Nós poupamos o Romero pra Libertadores porque o time dos caras é muito inferior ao nosso. O time no todo, estrutura, administração, estágio, competência, qualidade, são infinitamente menores, medíocres, pequenos. Na minha opinião, acho que você está querendo lembrar alguma coisa de Copa do Brasil que a gente não tem, isso aí você pode falar, mas pra lembrar de história, títulos e tudo mais, história de um estádio digno, ter 60 e poucas mil pessoas dentro dele, entendeu? Bancado pelo governo, bancado pelo governo. Vai pagar um milhão aqui, cara. Roubaram o estádio da Lúcia, roubaram o estádio da Lúcia, tiraram o estádio da Lúcia. Aí vai o governo e a prefeitura, vai lá e dá os pôs petoletas, é vergonhoso vocês fizeram. Também vou pôr aqui no coronel, não quero sujar o coronel. Procurem aí o áudio do querido André Sanches, falando aí de Lulão. O senhor não é mais impressionante, é Lulão. É... Você esqueceu alguma coisa? Foda-se, era uma porrada de pauta. Eu só falei que ia dividir em cabeça, corpo e membro. E o membro, então, é a Corinthians e Cobressal. É hoje que começa o nosso B da Libertadores e o tri mundial, porque nós somos bi realmente mundiais, reconhecidos pela vida. Nós somos melhores do que os caras. Duas libertas, três mundial. É o sonho, só pra fazer um parâmetro rapidinho. O Cobressal jogou cinco vezes esse ano, perdeu duas, empatou duas, ganhou uma só. Final de semana agora, a passada dele tomou uma sapecolada lá do Palestino, sei lá o que e tal, de virada. O estádio dos caras tem 20 mil lugares, mas a cidade tem 7 mil pessoas. O senhor quer pra passar o carro também, hein? Pelo amor de Deus. Você tem dúvida que não ia fazer isso? Você tem alguma dúvida do Corinthians? Cara, para com isso. O que eu vi o Corinthians jogando bola no Paulista, comparado com o tempo que o Adenor teve de montar, mas chegou no jogador agora, o Balbuena chegou agora, o Guilherme estreou um jogo aí, dois, dois jogos, o Marlon nem jogou agora. O André estreou agora, foi uma boa estreia do André Baralaica, boa, André. Cara, está chegando o cara tudo novo e a gente está jogando bola. A bola está no chão, não veio para o treado, não. Veio sim, velho. Certo? Não, senhor. Não, senhor. Os golzinhos que vocês fizeram na gente foi, velho, dois presentes do Lucão, você já foi trabalhado, jogado agora. Mas eu tenho culpa, eu tenho culpa, olha, o André não falou se o Lucão quiser vir para nós aí, o cara tem assistência, olha. André, ele tem desse ônico, mas eu não sei, eu agradeço ele, ele tem desse ônico, mas não deu muito certo, não. Voltando a falar do tamanho do estádio, do tamanho da cidade, então não vai ter muita torcida, aquela coisa de pressão, de Libertadores, não vai acontecer, que é a mesma coisa que não aconteceu aqui com o time do Palmares. até a torcida do Palmares, tinha acho que seis, sete pessoas, tentaram enquadrar lá, juntar, mas ficou uma dificuldade danada, entendeu? Parabéns à galera que saiu já faz uma semana aí, que está indo de busão para lá. Kelvin, Mil Grau, embarque, vi que você embarcou, vi que você já está próximo aí, numa cidade próxima. Parabéns, cara, por levar aí, e seu vlog vai ser show de bola. e de Corinthians, eu acho que é isso aí. Ah, não, só uma nota triste, senhores, do jogo. Essa nota eu acho que tem que ser dada. Os ônibus se encontrarem, a princípio, eu digo a princípio que eu não posso gravar, porque eu não vi ninguém mesmo botando o pau na mesa para gravar, sobre a torcida do São Paulo fazer uma barricada para esperar a torcida do Corinthians e ir ali na Bandeirantes, nas mediações, ali vindo para o estádio no Clássico. Aconteceu o que aconteceu, vocês sabem. Se vocês não sabem, eu vou colocar aqui na, a produção pode colocar na televisão, um momento que a torcida do São Paulo quebrou o ônibus do Corinthians, invadiu dentro do ônibus e quebrou o ônibus do Corinthians. Põe aí, produção, por favor, um momento. Bom, galera, é isso aí, não sei se o Rodrigão concorda comigo aí, que... É, sabe? Cara, velho, não tem argumento, vai nisso daí. Não, não é questão de argumento, eu estou dizendo que isso não é torcida. Quem está lá, se colocou uma camisa do gol, você não pode representar. Você é um brincalhão, você é um brincalhão. Não, eu sou um brincalhão por nenhuma... do verdadeiro do São Paulo do verdadeiro maior do mundo, entendeu? Fala, fala, fala. Fica de sacanagem, velho. Vale, vale. O negócio é o seguinte, parabéns à molecada do Sub-20, velho, da liberdade, correu, correu. Vocês viram só que, velho, a gente é o maior do profissional e o maior do Sub-20. Não tem o que falar, velho. Vocês, velho, tem dólar. Você é a primeira liberta, já feita? Primeira liberta com o campeão... Não, não, não. Primeira liberta com o brasileiro, participa, e que ganha, e o São Paulo é o único que tem a liberta, entendeu? Bom, e o Lucas Fernandes também é uma boa para a gente, ele foi inscrito na Libertadores. Só ele está vestirando a Mundial do Corinthians, esse turno da Libertadores para vocês aí, mano. Rapaz, se tiver a Libertadores e se tiver no Mundial do Corinthians, valeu, então. você nem tem nem pouco na Libertadores, essa que é verdade. Lucas Fernandes está inscrito na Libertadores profissional, moleque merece, ganso que se cuide aí, um 10 fundido, vai nascer um 10 fundido que ainda vai meter muito o voo em você. Mas você está pensando no futuro, que é que o 900, quando a gente tiver mais de 800 mil seguidores, você está pensando que o moleque vai nascer para jogar bola, mano? Já está aí, já está aí, estou falando que vai nascer para o padrão profissional, já vai até logo... Falar em ganso, meu querido, que esse cara não jogou no clássico de sacanagem, viu, mano? Bom, São Paulo e César Valeu, velho, São Paulo e César Valeu é que foi, buscou o jogo, teve inúmeras chances, bola na trave e tudo mais, dá até uma olhada no vidrinho aqui. Vocês viram aí, o Rogério entrou, mostrou que tem estrela para caramba, entrou, fez o gol, quase fez o segundo gol, não passava um bagulho desse na bunda, São Paulo e César Valeu. Então apertava o calo. Eu não tenho que falar com os caras desses que não tem argumentos que eu falo disso. Não, tem que falar sim. Fala de título, fala de Libertadores, fala de Mundial, rapaz. Uma matéria importantíssima após a classificação para Libertadores e para o Governante Dito. Tem que esperar. Com a mesma jeito, põe aqui o jornal, uma matéria muito bacana, mas é uma matéria tendenciosa. Há de se dizer que é uma matéria tendenciosa. A matéria diz o seguinte, senhores, São Paulo sofre com o Peru lá atrás, mas avança. E olhe bem a foto, eles não estão sofrendo coisa nenhuma, estão felizes, e comemorando. Precisava ter a sua na foto? Ah, eu acho só uma coisa, velho. E como eu ia falando do Rogério, isso daí pouco me importa nessas porras que ele fala, porque é o mesmo argumento, é o mesmo argumento. A gente tem 39 programas, já está com 600 mil inscritos e é a mesma coisa. Não tem 100 mil. Mas enfim. Vocês não mudam, mano. Já estava falando do Rogério, falando do Rogério, já me lembro de Titorion, Mousa, velho. Na boa, eu acredito realmente no seu trabalho, velho. Eu acho que o que você está fazendo é legal pra caramba, a gente tem que dar chance, lembra, pro jogador e tal, só que eu acho que a chance de Titorion realmente está chegando no final, entendeu? O cara já teve a chance merecida dele, você fez certo, só que agora, velho, deixa o cara no banco e se ele merecer essa vaga de titular, aí ele que conquiste e ele que soa pra conseguir. Quando eu falei que ele era um Michael Leite gringo, esse cara, ah, mas que tá passando, eu tô apaixonada, o cara é medíocre, velho, ele ganhou no Currace, o cara é Michael Leite da Argentina, ele ganhou no Currace campeonato argentino, velho, então ele não pode ser comparado ao Michael Leite. Eu qualifico ao De Federico, mano, quando o De Federico veio pro Corinthians, mano. Mano, eu sei que, ó, e daí eu já posso até emendar, falando de Titorion que não fez merda nenhuma no meu clássico, já posso emendar nessa daí. Ao contrário do que o Gordo falou, a respeito que só deu o Corinthians e blá blá blá, é mentira pra caralho, vocês sabem muito bem disso, vocês sabem que, velho, Lucão, puta que me pariu, Lucão, eu, mano, nem vou continuar criticando o cara, porque é isso aí que tem, vai fazer o quê? É tudo, essa foi a melhor cornetada do ano até agora foi essa, consciente. Velho, é isso aí, eu não vou falar nada, cornetando é falha quando o Gordo vai fazer, mas, velho, duas falhas, duas falhas do Lucão, uma falha escrota e a outra, velho, Lucão, assistência, puta que me pariu, vocês viram o vídeo pra assistência. Mano, a outra, Lucão, velho, você tá marcando o cara, você é zagueiro, você é alto, mano, você deixa o filha da puta passar na sua frente, você não vai marcar, mano, o cara cabeceou sem pular, velho. Mano, é sacanagem demais, velho. Foi quase o gol que o Palmeiras tomou hoje, mano, o cara cabeceou assim, ele não pulou praticamente. Mas é, foi muito parecido com o gol que vocês tomaram, mas, velho, eu acho que assim, mesmo assim, eu vejo que o São Paulo verdadeiramente está evoluindo, no segundo tempo a gente merecia o empate, de fato, só que aí, o Tocão entrou em ação e fez a merda. Você tá de brincadeira, velho, velho, teve um milhão de chances. Você tá de brincadeira, de um tchumi, mano. Claro, vai ser, enfim, eu acho que o São Paulo tem muito evoluído. Você tá de brincadeira, de um tchumi, mano. Espera, e dá um escorrer com o tatinho pequeno, normal. Agora a gente vai ganhar desses times que tem tudo, Paulista. Paulista, eu acho que agora, comecinho, é o que o Pedrão falou, escorregar com o Linnei, que é o Corinthians é normal. escorregar contra o Corinthians é muito normal, você escorrega com todo mundo. Eu acho que o que falta a gente resolver de fato é a zaga ali, tem agora o Maicon, zagueiro do Porto, esse capção do Porto chegando aí, eu acho que ele é um cara que pode dar uma ajudada, por mais que seja por pouco tempo, ele vem aí pelo menos para o Libertadores e a gente dá uma força. Temos o Lugano, que tá voltando, dia 21 ele já tá estreando aí. tem o Breno, eu acho que, de verdade, eu acho que se a zaga começar a se encaixar, vai poder jogar o cara ali de volante, pegando uma sobra e tal, eu acho que vai começar tudo a girar de maneira melhor aí para o São Paulo. E eu acho que de São Paulo é mais ou menos isso aí, eu só queria... É, vai só ver, eu só queria frisar que São Paulo Strongest hoje à noite, eu vou estar lá e vai ter vídeo para a galera. E uma coisa, Felipe Veiga, meu caro, você mandou eu lembrar de você, você mandou o da print, tá dado o print, joga na tela aí o print desse querido Felipe Veiga, nosso seguidor aí do Facebook, me mandou eu lembrar se eu sair, eu não saí, Peppa Pig, tá aí, tá aí, Peppa Pig, eu mando a reivindicador, eu vou tomar no cu. Porra, mano, não manda o doce. Fez certo de conectar porque os caras não saí, por isso que não saí, tá? Porque o cu apertou. Tá certo. Tá certo. Pera, Deus me dê aqui do lado, ele tá na cartela aqui, do lado aí, não sei qual lado que tá, o cantinho de nós, a Libertadores, no quadro corneteiros. É isso aí, Libertadores, no segundo, São Paulino, Palmeiras e o corintiano, tecendo os seus conhecimentos. Galerinha, belezinha? Beleza. Valeu!